MÚSICA POPULAR BRASILEIRA E eu acho que isso se deve, basicamente, à nossa grande diversidade cultural. E é aí que entra o nosso assunto, a percussão. Porque a percussão, na verdade, é o lugar onde essa riqueza toda rítmica vai se expressar na sua forma mais natural e espontânea. E eu acho importante, até mesmo para quem não é percussionista, quem não é da área específica, ou seja, para o músico de uma forma geral, para os arranjadores, compositores, eu acho que é interessante se informar e conhecer cada vez mais o universo da percussão, que eu acho que pode ser bastante útil. E para aquele que já é percussionista, um percussionista experiente, eu acho que tem um aspecto que pode também ser de utilidade, que é o fato, a questão da anotação musical. Todos os exemplos que nós vamos ver aqui, nós vamos tocar e vamos ver como que isso é traduzido graficamente na partitura. E para iniciar o nosso papo, nas nossas conversas, eu escolhi o samba. E a ideia é justamente dar alguns elementos para aqueles que estão iniciando, sobretudo, mas também para aqueles que já tocam, para compreender como funciona a estrutura rítmica desse gênero tão conhecido e tão característico da nossa cultura, que é o samba. Então é isso. Espero que vocês curtam e vamos junto nessa. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus